Salve rapaziada do canal do Rafinha, falou que eu não quero ser gravada, vai ser gravada de novo no canal do Rafinha. Paula, o que que você tava falando ali que você subiu e... Que que é isso aí, mano? Soro pra poder injetar na série. Núcleo de soro que nós vamos injetar hoje. Não, isso tudo não. Quanto que a gente vai evoluir, vai injetar tudo, quanto mais injetar melhor. Aí você vai virar uma bola. É verdade. Uma bola, né? O contrário. Uma bola de soro. E morreu. Bola de soro, rapaziada. Rapaziada, hoje é dia de fazer hidrolipo novamente, depois puxar um treinão de braço, rapaziada. Hoje nós estamos ouvindo na estética, já estamos chegando bolado. O campeonato dia 2 já veio, mas vai chegar destruindo. Dieta já tá aqui, ó. Água, nós leva tudo. Ó, vou mostrar pra vocês o que se foda, o que se foda. Você bonita, o que se foda. Garrafinha rosa com pré-treino. Aqui nós temos hemogenim, hemogenim, hemogenim pré-treino, porque foi passado de latex. Impuro, impuro, rapaziada, impuro, rapaziada. Não é puro, ou seja, tá sujo. Pra dilatar a veia e o empino, um grauzinho de o empino, pra dar um grau ainda maior. E entra treino, e lá embaixo ainda tem a dieta. Nossa, tá boladíssimo, infônico, ouvido. Ah, que nojo! Vamos destruir hoje, rapaziada, hidrolipo. Cuidado com a cabeça, né? Já baixa a cabeça 20 vezes aqui. E vambora, então, né, Amanda? Vamos fazer o tratamento? Vamos. Tem que sacar? Tem que sacar a peita? Claro, tem que ficar sem camisa, tá achando o peito super com a darte? Deixa de ser safada! Obrigada! 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 Não, tá certo! Tem que tirar a camisa. Você viu que, eu não sei se você viu, eu fiz o tratamento de ventosa, né? Sua mãe faz também, o que você disse? Sim. Ela faz liberação também, não? Faz liberação biofacial. A gente pode fazer com ela também, né? Com certeza. Porque eu faço com o Sérgio Gomes, dá pra fazer com ela também. Tá. E aí, tem que sacar a camisa agora. Tem, por favor. Tá preparado? Sim. Então, calma aí, gente, que esse aqui é um momento especial. Deixa eu sair com a camisa aí. Olha as marcas do Rafinha, rapaziada. Isso que é ventosa. Chagando. Estamos sem camisa, e agora? E agora você vai tentar pra eu poder marcar o adifinho. Tipo, vocês tomam mais inchado hoje. Tô mais inchado hoje. Tô mais inchado? Tô mais inchado? Então já vou medir, já tô comendo mais, né? Tô comendo mais, tomando mais coisa. Eu vou até medir de novo. Vou medir de novo, então? Eita, rapaziada. Falou que eu tô mais inchado que eu tô comendo de novo. E agora? Quanto que tinha dado das últimas vezes? Tem isso aqui, ó. Rapaziada, a gente vai medir. E eu vou mostrar pra vocês quanto que tá agora. Ó, essas aqui é as medidas da última sessão. Viram? Agora vamos ver quanto que vai dar essa sessão. Vambora. Rapaziada, eu acabei de comer, né, Amanda? Isso influencia, não é disso? Muito! Influencia muito, então eu tô com um barrigão de grávido. Barrigão de grávida. E é o seguinte, rapaziada, aqui. Eu tinha iniciado com 86 de quadril. E hoje eu iniciei com 85. Né, tinha ido pra 82 depois do tratamento. E a cintura tava com 86, mas eu acabei de comer. Então faz sentido. O abdômen é 94 também, porque eu acabei de comer. Então tá muito inchado, rapaziada. A gente vai fazer o tratamento ali. E vamos ver no que que vai dar. Correto? Correto. Aqui tem que tomar cuidado pra não bater a cabeça, né? É. Então tem que passar assim. Vambora, rapaziada. E essa tatua aí, mostra pra nós aí. Pra galera aqui do canal do Ra... Eita. Bonito, hein? Eu quero fechar o braço. É mesmo, é? Vai ficar bonita. É, mas primeiro eu quero pro... O quê? Silicone. Rapaziadinha, o que que vocês preferem? Um peito mais natural ou um peito siliconado? Não, mas é um peito siliconado, mas natural. É, eu não quero nada muito grande. Nada gigantesco. Você não gosta de nada grande assim, né? Eu gostei... Não, não é tudo muito grande pra entrar. Tudo muito... Perdemos, rapaziada. Perdemos, rapaziada. Perdemos. Perdemos, rapaziada. Tropa dos 5 centímetros aí que não liga pro tamanho. Ah, tamo aí. Mas perdemos, rapaziada. Infelizmente aí é a única coisa que ela importa aí que seja grande. Então... F. F. Oh, cremes de massagem. Hoje, cremes de massagem, hein? Você disse que comprou uma máquina nova. Qual que é essa aqui? O meu aparelho de radiofrequência. É essa aqui? Isso. Hum, máquina nova pra testar no Rafinha hoje, rapaziada. Vamos ver o que que isso vai dar. Rapaziada, esse tratamento que eu tô fazendo, igual eu disse pra vocês, como é que ele chama? Hidrolipo. Hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia, rapaziada. Por que que eu tô fazendo esse tratamento? Depois do campeonato que eu tive dia 18 de dezembro na Bahia, eu tive algumas complicações por causa de aplicações, rapaziada. Então, aquele local inflamou, eu tive que ficar internado, foi uma coisa muito, muito, muito séria, tá? Eu não cuidei e aí eu tive que ficar internado no hospital, tomando antibiótico na veia, tive que retirar o local. Foi todo um estresse, foi todo um processo ali que ocorreu. O pós-campeonato, que é um tempo muito importante ali pra aproveitar do rebote, que eu acabei de ser internado, tendo tomado antibiótico, enfim. E aí gerou todo um processo inflamatório, principalmente na região do infraabdominal e do colote, que é onde eu tenho realmente mais genética de acúmulo, tanto de gordura, tanto de água. Então, assim, eu tô fazendo esse tratamento pra ajudar a tirar essa retenção, tirar esse acúmulo, essa inflamação que eu tive no local, tá? Pra continuar evoluindo de uma forma mais seco, crescer mais seco, né? Mesmo comendo mais e agora não tendo tão seco, tentar reduzir o máximo possível dessa inflamação. E aí, a doutora Amanda, você tá aqui, né? Ajudando agora e vambora. Pro tratamento. Que que é isso? Não, eu tô olhando as panoplas do doutor. Ai, que delícia. Vambora. Novamente, doutora Amanda, começamos o tratamento de aplicação na banha, rapaziada. Pra secar. Igual eu disse, isso aqui vai ajudar na questão da retenção, da inflamação e na gordura localizada, né? Onde estava inflamadinha, ali embaixo. Então, dói um pouquinho. Ai, caralho. Dói um pouquinho. Dói, tá doindo, Amanda. Doutora Amanda? Doendo. Sinto banho. É, tá bom. Mas já chegou o momento mais gostoso da sessão. Passar esse bagulho em quente aqui. Tá passando tipo uma massagenzinha, né? É um ultrassom. É um ultrassom? O que o ultrassom faz? Ele tem tipo um ultrassom? Ele causa uma cavitação. O que? Uma cavitação. Cavitação? Sim. O que que é isso? Cavitação é o que causa a lipólise, que é a morte da sessão de gordura. Morte da gordura, rapaziada. A gente tá matando a gordura aqui. Não faça isso em casa. Tadinha da gordura. Ela tem a vida. A gente tá matando a gordura. Tadinha, cara. Não repita esse processo em casa, rapaziada. Nós estamos matando a gordura. Tadinha. Rapaziada, começamos agora o quê? Drenagem. Essa mão sobe pra onde? Não tá subindo pra canto nenhum. Tá tranquilo? Eu que te pergunto, tá tranquilo? Eu tomo duratestom, rapaziada. Se subir muito a mão ali, eu não serei o culpado. Seguinte, rapaziada. Isso aqui é a drenagem. Uau! Eu tomo duratestom, moça. Sabia que tu não atestou um mestre com os hormônios sexuais masculinos? É, então, né? Muito cuidado com esses movimentos, rapaziada. Acabamos o processo aqui de... Da gordura, né? Da hidrolipo. Agora a gente faz uma leve drenagem, né? Pra tirar a questão da retenção. E hoje ainda tem treino de braço, rapaziada. Esmagar esse shape, mano. Esmagar esse ponto fraco. Ombro e braço tá ponto fraco. Vai sair. Próximo campeonato, eu prometo pra você chegar no melhor shape da minha vida. E destruir, mano. Eu vou levar um troféu pra casa. E vai ser seu, rapaziada. Vocês me motivam a chegar lá, caralho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Como é que a medida tá muito grande aí? Como é que faz? Tá muito... E aí? Baixou? Diminuiu? Não. Fazia a tia do caralho do Rafinha, tirando as medidas aqui depois do tratamento. Cara, eu realmente achei que ajuda bastante, mano. Me deu uma desenchada boa. O colchão fazendo, rapaziada, né? Pra segurar aí o shape, pra se manter bonito no verão. Escreve que sai de casa. A gente só treina, come, dorme e produz conteúdo. Porque a meta é essa, rapaziada. Mister Olimpia, eu vou ser Mister Olimpia. Você pode demorar o tempo que for. Você é Mister Olimpia, eu treino pra isso. Eu faço like todo mundo. Eu faço uma dieta o dia inteiro fazendo essa porra. A gente vai ser Mister Olimpia, Amanda. Fechou? Vai viver no Mister Olimpia. Quer mandar um beijo pra rapaziada? Beijo, rapaziada. E aí? Como é que deu as medidas aí? Uou, uou, uou. O que é? Rapaziada, é isso. Tirou as medidas. Agora eu vou comer, treinar, focar nesse bagulho. Deu dois centímetros embaixo. Deu dois centímetros embaixo. Isso é... Tropa que perdeu dois centímetros embaixo aí, rapaziada. Tropa dos três centímetros, olha lá. Os blocos. Tropa dos três centímetros, rapaziada. Passou cinco centímetros pra catar manga, rapaziada. Ou pra praticar pescaria. Tá? Não precisa disso tudo. Não, cara. Que isso? Tirar a espinha aqui, não. Não precisa... É limpeza de pele, não, rapaziada. Ó, tamo junto, rapaziada. Hora de treinos, comida do treino. Até o próximo vídeo. Se você gostou da doutora Amanda... Você... Dá um like. Dá um like. E me segue. E segue a doutora Amanda. Não é? Amanda Faleiro no Insta. Bom? Isso aí. Um beijo. Um beijo. Se inscreve, né? Ativa a notificação e comenta. Ótimo. Ah, é. Tem isso agora que eu te mando a notificação pra receber... Vídeos do Rafinha. Vídeos do Rafinha. Tá bom. Um beijo, né? Tchau. Tchau. Tchau.